Oi, oi pessoal! Aqui é a Ju e nesse vídeo eu vim apresentar pra vocês o meu diário de leitura. Como vocês sabem, eu tenho uma parceria com uma empresa de papelaria chamada Entrelaço Studio. Ano passado a gente lançou o meu primeiro planner em conjunto, assim, com uma empresa que foi o planner Ju Cirqueira, da Entrelaço. E esse ano, na verdade, esse planner vai continuar sendo vendido, o mesmo modelo, apenas com algumas melhorias mesmo e modificações que Entrelaço fez em todos os seus planners. Então o Ju Cirqueira também vai atualizado. Mas além do planner Ju Cirqueira, nós temos agora também um diário de leitura, gente, que tá muito, muito lindo. Foi feito com muito, muito carinho, muito amor pra vocês. E na verdade ele foi pensado para o Clube Novo Literário. Então ele tem aqui, como vocês podem ver, a logo do Clube Novo Literário, né, tem as cores também, né, da nossa identidade visual e tal. E por dentro ele também tem alguns detalhes, que eu já vou mostrar pra vocês aí direitinho, que tem a ver com o Clube Novo Literário. Mas vocês podem escolher lá no site da Entrelaço outras capas. Se vocês não quiserem fazer com a capa, logo do Clube Novo Literário, vocês podem escolher outras artes, outras capas, que a parte externa e as cores vocês podem mudar. Mas por dentro, todo o miolo dele tem a identidade do Clube Novo Literário. E como eu falei, vou mostrar depois os detalhes pra vocês, mas tem algumas coisinhas aqui que tem a logo do Clube Novo Literário. Mas tirando isso, todo mundo pode usar, porque realmente por dentro ele é todo personalizado para leitores, né, pra pessoas que querem registrar as suas leituras num caderninho. Eu já tive vários tipos de caderno, de diário de leitura, aqui no canal, por exemplo, tem vídeo sobre isso também, cadernos que eu personalizei. Mas, gente, nada melhor do que pegar uma coisa assim perfeita já, toda confeccionada, bonitinho, toda personalizada, né, e com qualidade também, porque o material que a Entrelaço usou aqui é todo muito bacana mesmo. Vocês vão ver quando chegar aí pra quem for adquirir, né, que esse ano eles fizeram algumas melhorias também. Por isso até que a gente demorou a lançar, porque a gente foi pensando em melhorias, foi adaptando. Eu tenho várias versões desse diário aqui em casa, porque conforme a gente ia mudando as coisas, eles iam me enviando novos modelos pra eu ir avaliando, e a gente foi melhorando bastante ao longo desse ano. E aqui embaixo, em outras partes do diário, vocês vão ver que vai ter escrito Entrelaço Mais Clube do Livro, que é a logo, né, a identidade do meu clube. E por dentro ele tem várias páginas pra vocês anotarem com detalhes as leituras de vocês, coisas divertidas pra vocês preencherem. E eu vou só falar pra vocês por alto aqui sobre o que tem no diário, né, mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês de pertinho também, com zoom aqui nas páginas, tá? Então uma coisa que a gente se preocupou muito foi em deixar as páginas não tão fininhas, sabe, pra não ficar passando tanto da caneta que você utilizar, né, pro verso da página ou pra página de baixo. Então a gente colocou uma gramatura de 90 gramas pras páginas, elas são mais grossinhas, mas mesmo assim, tá, gente, ele é um caderno de certa forma comum com relação às páginas. Se você usar uma caneta que solta muita tinta, um marca-texto, provavelmente vai transferir sim pro verso, então façam testes quando vocês estiverem com o diário em mãos, antes de sair escrevendo tudo com qualquer caneta, tá? Então essa é uma dica até que eu dou pra vocês, porque eu preferi deixar assim, de maneira mais simples, mais fininho, até pra reduzir os custos também, né, porque se a gente colocasse uma página muito grossa ia acabar encarecendo muito o valor, né, então eu preferi deixar assim, de uma maneira mais clean e mais simples também, como um caderninho mesmo, né? E além das páginas, eu também tenho uma outra coisa pra mostrar pra vocês, que vem junto com o diário, que são adesivos. Então uma coisa que eu fiz muita questão de preparar pra vocês, de personalizar, foram adesivos sobre livros. E eu vou mostrar depois de pertinho pra vocês também, mas são muito lindos, combinam super com as cores do diário, com, enfim, o tema de livros, eu achei que ficaram maravilhosos, e já vão junto com todos os diários. E aí, outra coisa que a gente quis também fazer, era um diário de leitura que desse pra registrar muitos livros, porque eu sei que tem gente que lê muito mesmo, então esses diários, eles cabem até 102 livros. Então tem lá uma página de livros lidos, com uma lista que vocês podem escrever até 102 livros, e as páginas do diário de leitura mesmo, que é uma página pra cada livro lido, tem 102 páginas, cabem 102 livros. Então dá pra você registrar muitos livros, muitas leituras. E além disso, a gente se preocupou também em deixar uma parte no final para anotações. Então às vezes você quer anotar mais sobre aquele livro, quer fazer alguma outra coisa, sei lá, fazer mais anotações, você tem um espaço também de 29 páginas pontilhadas pra fazer isso. Eu mesma já utilizei, achei que realmente atendeu muito as minhas necessidades, e eu espero que atenda as de vocês também, que vocês gostem muito. E eu vou deixar todos os links aí na descrição, tá? Já vai fuçar. Mas antes de mais nada, vamos lá então conhecer as páginas internas desse diário. Então esse é o nosso diário de leitura. A capa dele é fosca, você pode escolher entre várias opções de capa. Ele é em espiral também. E no verso tá escrito entrelaço mais clube do livro, que é o clube do livro Nouveia Literária. E ele vem com esse elástico também pra proteger então as páginas. E assim que você abre tá escrito diário de leitura, feito em parceria entrelaço mais clube do livro. E depois você tem uma página de dados pessoais, com algumas informações sobre a sua leitura preferida e tal. Tem o calendário de 2020 e 2021. E aí você tem as metas de leitura, que tem todos os meses ali do ano. Você pode começar esse diário o mês que você quiser. Não tá escrito ali qual o ano, né? Então você pode começar em fevereiro, março, quando você quiser. E esse é um espaço, na verdade, pra você montar o seu planejamento de leitura, com os livros que você quer ler, ou fazer anotações ali no cantinho, que tem um espaço pontilhado. E depois você tem as listas. No topo tem algumas sugestões de listas legais pra você montar, mas você pode usar a sua criatividade, você tem espaço pra fazer seis listas diferentes. Por exemplo, uma lista de livros pra você ler pro Clube Novelha Literária, outra lista de livros pra você ler durante o ano de 2020, enfim. E aí começam os livros lidos, que é o seu registro dos livros que você leu naquele ano. E aí você tem um espaço pra colocar título e autor, e cabem 102 livros. Então cabe bastante livro, dá pra você ler bastante durante o ano e registrar suas leituras ali, né? Na forma de uma lista mesmo. E depois dessa parte é que vai começar, de fato, o diário de leitura. E aí nessa parte você vai registrar com detalhes sobre cada livro que você leu, se você quiser, é claro, né? Então você tem um espaço ali pra colocar o dia que você leu, ou que você finalizou a leitura, né? Lido em. Depois você tem um espaço pra colocar informações, como título, nacionalidade, autor, ano, editor, etc. Tem um espaço pra você preencher a sua citação favorita daquele livro, e um campo de anotações. E embaixo da página tem um campo de classificação também, pra você colocar ali quantas nuvenzinhas que ganhou aquele livro, de uma a cinco. E ele segue dessa forma até quase o final do diário, porque aí você vai ter também, né, 102 páginas, pra você registrar os 102 livros, né, até 102 livros que você leu no ano. E por fim tem um campo de anotações, que são páginas pontilhadas pra você escrever o que você quiser, afinal de contas, às vezes a gente quer escrever muito sobre um livro, né? Então, às vezes, uma página como aquela não é suficiente, aquele campo de anotações não é suficiente. Você quer estudar um pouco mais algum tema também sobre aquele livro que você leu, você pode deixar lá nas anotações. E aí vai da criatividade de vocês, né? Pode usar post-it, canetas coloridas, pode colocar post-its tipo flags, assim, com divisórias, dividir ele em categorias, enfim. Eu acho que fica bem legal e dá pra usar bastante a criatividade. Então, assim que ficou o nosso diário de leituras, tem três capas específicas para o Clube Novo Literário, pra quem quiser também adquirir nessas capas, né, mas, como eu falei, vocês podem escolher outras capas e estampas lá no site da Entrelaço. E eu não posso deixar de avisar também que cada diário de leitura vem com duas cartelas de adesivos muito lindas, personalizadas, né, feitas especialmente para esse diário de leituras, e elas têm temas como livros, café, chá, chocolate, então ficaram muito lindas. E todo mundo que comprar o diário de leituras vai receber duas cartelas como essas. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa novidade, de conhecer o meu diário de leituras. Como eu falei, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição pra vocês irem lá fuçar, inclusive o Instagram do Clube, o site do Clube pra vocês conhecerem também, caso não conheçam. Vejo vocês em próximos vídeos aqui do canal, um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!